Oi, turma. Oi, gente. Tem alguém já aí? Alguém assistindo? Por enquanto ainda não apareceu ninguém pra mim. Não tem como eu começar o vídeo se não tem ninguém aí, né? Tem alguém aí? Como é que tá? A imagem, o áudio. Ah, começou. Oi, Ana. Oi, outra Ana. Oi, Ana Maria. Oi, Ana Cristina. Hoje vamos encapar um caderno do tema menino, tá? Lembrando que vamos compartilhar pra ganhar o sorteio. Ontem quem ganhou o sorteio foi a Carla Pedrosa. Ela já pegou o brindezinho dela, tá, gente? Ela escolheu o combo de apostila virtuais da Branca de Neve. Ontem à noite ela escolheu, aí hoje de manhã a gente já mandou pra ela esse combo, tá? Ela já recebeu, disse que gostou. Então compartilha aí, que quem compartilha participa do sorteio. Lembrando, o resultado do sorteio tá todo dia na página após as 10 da noite, tá ok? Quem compartilhar até as 10 da noite tá dentro do sorteio, tá? Oi, meninas. Oi, Franciele. Oi, Maria. Tá? Hoje vamos fazer uma capinha de caderno de menininho com ursinho. Tinha pedido bastante caderno de menino, então vamos fazer. Hoje é um caderno de menino, amanhã é outro caderno de menino, tá? Aí a gente encerra o nosso cursinho de caderno. Foram um total de 5 cadernos. 3 de menina e 2 de menino. Encerrou esse curso. Vamos partir pra outro, né? Vamos fazer outro curso daí, tá? Ah, obrigada, Ana Maria. Boa sorte aí quem tá compartilhando, hein? Boa sorte aí pra ganhar o sorteio. Vamos ver, né? Quando chegar a 90, a gente começa. Quem tá assistindo aí tem que ter paciência. Tem que ter paciência que live é meia chatinha mesmo. A gente conversa, a gente demora, tá? Enquanto isso, eu quero mostrar pra vocês. Ó, quem já foi lá no nosso canal do YouTube? Olha o que tem lá no nosso canal. Tem aulas assim lá no nosso canal, tá? Vocês aprendem a fazer os três. Então, corre lá pro canal do YouTube. Não é pra roubar as coisas do outro. Ó, ontem vocês me perguntaram como encapar caderneta de vacinação. Essa aulinha tá lá no canal do YouTube também, tá? Corre lá que tá lá essa aulinha pra vocês. Ó, isso aqui é uma caderneta de vacinação, gente, ó. Eu encapo do mesmo jeito, tá? A capinha que eu faço, ela cabe tanto em caderno como em caderneta de vacinação. Se for aquela caderneta menor, faz aquilo que eu falei de colocar em cima do EVA, tá bom? Ó, essa tá lá no canal do YouTube. Esse daqui não. Esse daqui é o Chapeleiro Maluco da Alice no País das Maravilhas. Esse faz parte daquele curso da Alice de 10 reais, tá? Que são 30 peças. Mas essa aulinha tá lá no canal, ó. Quem quiser correr lá pro canal, pra tá pegando essa aulinha, vai lá. Ó. Um penduricalho, a capinha de caderno. Tem bastante aulinha gratuita lá no canal. O que eu sempre faço, ó. Sempre coloco botões nas minhas capinhas. Pinto, ó. Tá toda pintadinha. Faço o pês-ponto. Depois faço pontinhos, tá? Gente, recorre bem a capinha de vocês. Agora eu vou mostrar uma outra coisinha pra vocês aí, bem rapidinho. Ó. E esse daqui faz parte do nosso curso virtual. 10 reais também, tá? 30 peças, o curso virtual. Que é lembrancinhas. Heróis e princesas. São lembrancinhas de festa, lembrancinhas de volta às aulas, tá? Essa, no caso, é uma big sacola, ó. É uma sacola gigante da Branca de Neve, tá? E essa é a do Batman, né? Não podemos deixar os meninos sem. Se eu vou ensinar uma sacola dessa pra vocês? Não sei, quem sabe? Se tiver bastante pedido aí, eu ensino. Não o Batman e não a Branca de Neve. A gente faz outro personagem, tá? Aí a gente faz uma sacolinha aí, quem sabe, numa live aí pra vocês dessa. É grande, fica quase uns 50 centímetros. Então vamos começar a nossa aula, senão daqui a pouco o povo começa a me xingar aí que é muito chato e etc, né? Hoje eu tô usando um EVA atualhado. Não sei se vocês conhecem, pra quem não conhece aquele EVA peludinho, tá? Eu já encapei a minha capinha. Aí na descrição do vídeo vai ter como vocês encapo. Tá aí na descrição do vídeo, ok? Ó, já tá encapadinho. Ó, o meu EVA é aqueles peludinho, ó. Conseguem ver? Tá, eu tô usando esse EVA hoje. Quero mostrar pra vocês que vocês podem usar qualquer EVA. Então, Erika, quem sabe ganha, né? Ontem quem ganhou foi a Carla Pedrosa, né, Carla? Quando aparecer aí, manda um oi. Vou cortar uma tirinha de EVA, vou passar a medida, tá? Mas não é essa medida, vocês têm que usar a medida do caderno de vocês. Vou passar pra vocês terem uma noção. Ó, 23 por 5 até um 8, tá? O que eu faço? Eu corto rente ao meu caderno, ó. Não vai sobrar caderno aqui e não vai sobrar aqui. Tem que ser rente. Vamos passar cola. Ah, Tainá, mas depois tem um povo aí que fica xingando, sim. Que tá demorando, começa logo, não repete as coisas. Quem escutou, escutou. Quem não escutou, não escutou. Tem uns comentários bem punk, vamos dizer assim. Ó, venho e colo. Eu não ligo de demorar e de repetir 10 vezes as coisas, não. Colei, mas não colei todo no meu caderno, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu gosto de mostrar passo a passo, porque tem muito iniciante, ó. Não colei todo. Eu colei uma ponta e a outra ponta eu vou jogar lá pra trás. Posso fazer o caderno aberto? Eu não aconselho fazer isso com o caderno aberto, porque na hora que vocês fecharem o caderno, vai dar diferença, tá? Então, eu realmente aconselho vocês a fazerem com o caderninho fechado. Ó, vou lá, passo. Tô usando cola instantânea. Quem vai perguntar, a marca que eu estou usando é Tech Bond, não sou parceira. Não tenho patrocínio, é porque eu realmente gosto dessa marca, tá? Cola instantânea. Pode fazer cola quente? Pode fazer cola quente, tá? Agora, o que vocês vão pegar? Vão pegar essas colas de silicone. Dessas normal, é dois e pouquinho em papelaria, loja de artesanato. Ou, quem tem em casa... Pode usar cola quente, tá? Eu não vou usar cola quente, eu vou usar essa cola, porque a minha pistola foi pro brejo. Então, eu vou estar usando essa cola, tá? O que eu faço? Passo a colinha aqui, quente ou cola de silicone. Vocês usem o que vocês tiverem em casa, tá bom, gente? Quem não tiver pistola de cola quente, eu indico comprar essa colinha aqui. Ela é bem boa também, tá? Ó, são cola de silicone, qualquer marca, tá bom, gente? Vou pegar um aviamento. Esse aviamento que eu tô usando é da Haki, tá? Haki aviamentos. E cola ali em cima. Como eu tô usando essa colinha, demora pra secar, né? Quem já trabalha com o Iviá há mais tempo, sabe disso. Se fosse a quente, já estaria seco. Ó, deixo ali. Maria Patrícia, caderno grande pra encapar, vai depender. Se for caderno grande sem espiral, é a mesma coisa, tá? Se for caderno grande com espiral, é diferente. Semana que vem eu vou fazer uma capinha de caderno grande pra vocês, com espiral, pra vocês verem, tá? Não fiz ainda, porque eu não tenho esse caderno. Eu tenho que sair pra comprar. Ó, colei. Colei aqui. Colei aqui. Fica assim. Corta essas pontas. Eu aconselho a cortar essas pontinhas aqui, ó. Só pode dar colinha bem seca, tá? Eu não corto. Eu deixo meu caderninho secar bem e venho e corto. Por quê? Que aí ele não... Como é que se fala? Não desfia, tá? A colinha secou. Não vai ficar desfiando, tá? Vou cortar pra vocês verem. Mas eu aconselho não a cortar com a colinha molhada, tá? Deixem a colinha secar. Ó, pra quem vai perguntar atrás. Não coloco aviamento atrás, tá? Eu coloco só na frente. Querem colocar atrás? Podem colocar. Eu não coloco. Eu acho que vai ficar muito caro essa peça. Vamos para a montagem do nosso urso. Vamos pegar... Não é um urso, tá? É um menino vestido de urso. Esse caderno é bem rápido, bem simples. Qualquer um pode fazer, tá ok? Ó, peguei as partes do meu urso na cor clara, né? Na cor bege. Giz pastel oleoso. Vocês já sabem. Passe o dedinho, algodão, esponjinha, tecido ou cotonete no giz. Passem a redor da sua peça. Em toda a sua pecinha. Vou mostrar pra vocês como fica. Ó, ele fica rosado. Ao redor, de repente, vocês não conseguem ver bem, tá? Mas fica bem rosadinho. Não sei como é que eu vou conseguir mostrar. Ó. Conseguem ver? Faço isso com todas as minhas peças. Na cor bege. A cor marrom. E a cor preta, eu não faço, tá? Eu não vou fazer. Vamos à montagem. Lembrando, cola não é acabamento. Quando vocês estiverem fazendo um trabalhinho de vocês e estiverem sujando o dedo de cola, isso é desperdício, tá, gente? Tentam não sujar o dedinho. Tentam não sujar o dedinho de vocês de cola. Lembrando, quando a gente vai montar alguma peça que cole a cabeça numa outra peça, é legal sempre passar cola só no meio da peça. Deixar sempre essas pontinhas livres. Vocês vão entender o porquê já, já. Carina, hoje à noite eu não vou fazer live, porque hoje à noite eu vou estar adicionando as meninas que compraram o combo do curso virtual. Do curso, não. Desculpa. Vou estar adicionando as meninas do combo do circo, né? Decoração de sala de aula do circo no grupo. Então, eu vou estar lá no grupo com elas, tá? Que aí agora eu vou começar a fazer live lá ensinando elas dicas, ensinando montagem, ensinando pintura. Aí é no grupo fechado, tá bom? É só com elas que estão adquirindo esse combo do circo. Tá aí na página esse combo do circo. Compartilha, gente. Lembrando, quem tá compartilhando participa do sorteio, tá? A ganhadora de ontem já pegou seu prêmio. Ó, por que que eu não colo nas pontas? Agora eu venho e colo, ó. A minha... Minhas pontas estarão livres pra mim poder trabalhar com ela. Tá, ó. Então, por isso que eu não colo nas pontas. Passo uma colinha ali e uma colinha aqui. Então, quem comprou o combo do circo, gente, chama lá no particular, tá? Aonde vocês enviaram o comprovante, chama a gente. Que a gente tá pegando o nomezinho e deixando uma mensagem lá. Que a gente tá pedindo pra adicionar a gente no Face, pra gente poder colocar no grupo. Ó, a barriguinha dele. Eu deixo aqui aparecendo tipo o pescocinho, ó. Coloco a barriguinha mais no meio. Carol, pra participar desse mini curso que é 12 apostilas virtuais do tema circo, que são decoração de sala, painel, chamadinha, placa, quantos somos... É 15 reais. Depois chama no particular aí, tá? Que agora... Na live eu não gosto de ficar falando, gente, dessas coisas, tá? Vamos focar aqui no de graça. O curso, as informações estão aí, tá bom, menina? Quem quiser, é só chamar. Se não, depois fica uma live cheia de propaganda e minha intenção não é estar fazendo propaganda agora. Propaganda eu faço ali depois, no postzinho ali no Face. Mas quem quiser conhecer nossas coisas, chama e no particular, ó. É, meninas, compartilha no grupo. Quem poder compartilhar no grupo Amigos do EVA, eu agradeço, tá? Tem muita, 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 muita menina iniciante nesse grupo. Ó, o que eu fiz o laço, já ensinei a vocês a fazer esse laço. No nosso canal Magia da Arte, tem como fazer o lacinho, tá? E coloco. Quer que não deixe a ser um laço? Podem deixar, tá, gente? Vem aqui e coloco, tá? Eu vou colocar ele depois. Giz pastel oleoso, pincel pituar, pincel de luz seca. Passo no meu giz de cera vermelho ou no maquiagem. Tira o excesso na mão, no tecido, num pano, tá? O importante é tirar o excesso, senão ele vai ficar super vermelho aqui na hora de fazer. Eu gosto de fazer um pouquinho na barriguinha, tá? Talvez vocês não consigam ver, mas deixa a barriguinha vermelhinha. Minha avó dizia que era sinal de saúde. Ah, obrigada, Yara. Obrigada mesmo. Lá no grupo tem bastante menina iniciante, no Amigos GVA. Ó, caneta permanente. Eu vou mostrar a marca que eu uso, tá, gente? Não tenho patrocínio, é porque eu gosto dessa marca, tá? Ó. Ela só tem uma ponta. Eu gosto bastante dessa marca. Vem aqui e faça a boquinha. Esse pincel aqui, ó, é essa marca aqui. Castelo que eu tô usando, tá? Pincel da Castelo. C-556. Pituá. Mas é mais fácil você chegar na loja de artesanato ou papelaria e pedir pincel de luz seca. Quem não achar esse pincel? Vai na linha Escolar, ó. E sabe esses pincelzinhos de cabo amarelo? Ó, esses assim? Esses também servem, tá, gente? Esses aqui são bem mais baratos. Exemplo. Se esse custa 10, esse vai custar 2. Lembrando que eu falo, tinta preta, eu uso tinta acrílica. Tinta de tecido serve? Gente, se vocês tiverem tinta de tecido em casa, não joguem fora. Usem. Mas acabando a tinta de tecido, comprem tinta acrílica. Ó, eu uso essa ou essa. Tá? Não olho a marca da tinta. Eu olho o preço. Vou na mais barata. Tinta de tecido, depois que seca, ela craquela, ela meio que quebra. Então, não é indicada por EVA tinta de tecido. Mas se tem tinta de tecido, mete o pau. Vamos aí, não vamos jogar fora, não. Ó, no pinta-bolinha ou no cabinho do pincel. Quem não tem pinta-bolinha, gente, usa o cabinho do pincel. Eu deixo esse pincel só pra isso, tá? Não saiam correndo gastar dinheiro, não. Não tem necessidade. O objetivo é ganhar, né? Não gastar. O molde vai estar na página Magia da Arte e Educação, gratuitamente. Tem mais de 200 moldes lá, gratuitos, pra vocês, hein? Magia da Arte e Educação. Tá sempre lá, todos os moldes. Todo dia, tarde, uma live. Eu tô fazendo com as menina e menino. Um curso, um mini curso virtual, tá? São cinco capinhas de caderno. Nós estamos na quarta. Já foram as outras... Passadas. Ó. O que eu faço? Vamos de novo fazer luz seca. Pedaço de EVA que vocês não vão mais usar. Tinta a óleo. Aquela tinta de pintura em tela. Eu compro na cor branca, tá, gente? A luz seca não é na cor branca. É sempre a cor mais clara do EVA que você está usando. Só que, claro, a gente não tem dinheiro pra comprar de todas as cores uma tinta. Então, a gente compra tinta branca. Vou tirar o excesso. Que pincel eu tô usando? Eu tô usando o Pituá da empresa Castelo. Mas vocês podem usar esses mais baratinhos. Quem não achar, tá ok. O importante é fazer. Ó. Tira o excesso no meu EVA. O endereço da página, eu vou ver se eu consigo colocar aí pra vocês. É a magia da arte e educação. Vou ver se eu consigo colocar aí, tá? Tem bastante molde gratuito. Tem outras lives. Compartilha, gente. As meninas que compartilham até as dez da noite, todo dia, participam do sorteio. E elas já pegaram seus prêmiozinhos. Ó. Agora eu venho aqui no centro do meu bichinho. E faço a luzinha seca. Sempre acompanhando o desenho. Ó. Eu não faço nas bordas. Eu faço, vou tentar fazer de um jeito que vocês conseguem ver. Só um pouquinho. Ó. Eu tô passando o meu pincel só no centro, tá? Ó. Eu não tô fazendo nas bordinhas dele. Precisa fazer a luz seca? Não. Claro que não. O trabalho é de vocês. Vocês fazem como quiserem. Entendeu? O importante é fazer. Eu gosto. Quem já conhece o nosso estilo de trabalho sabe que a gente gosta muito de pintura, tá? Então, o nosso estilo é esse. Não quer dizer que tenha que ser o estilo de vocês. Agora, vamos colar nosso bichinho. Agora, vamos colar nosso bichinho. Que seja mais pro lado do menino. Quem for fazer menina, faz do jeito que tá aqui. Só mude as cores, tá? Muda a cor de tudo. Mas é o jeito que tá aqui vocês fazem a menina. É uma aulinha. É uma aulinha bem fácil, gente. Bem fácil, bem fofinha. Quanto que vocês vendem a capinha de caderno? Depende o gasto e a região. Mais vareia, tá? Varia. De vinte a quarenta reais, tá? Dependendo. Quanto mais pintura, mais acabamento, mais botões, fita, mais caro vai ficar seu caderno. Mas é de vinte a quarenta. Denise Ferraz, é legal assim, ó. Vou te dar um exemplo. Aqui o EVA é marrom. Vai fazer luz seca, tem que ser um marrom claro ou até mesmo um amarelo. Entendeu? Aqui o EVA é preto. Vai fazer luz seca, um cinza. É sempre um tom acima do EVA que vocês estão usando. O meu, ó. Vamos supor. Vamos pegar o EVA verde. O meu EVA é esse verde escuro. A luz seca, eu vou dar com a tinta óleo verde clara. É sempre o tom mais claro da cor do EVA que vocês estão usando. Só que ninguém, não sei, tem gente que tem condições, tem. Mas a grande maioria não tem condições. Então, eu indico comprar só uma tinta. Uma tinta cor branca, pintura de tela. Essa tinta varia de quatro reais a seis reais. Eu comprei ela em fevereiro, gente. Olha o tanto de tinta que eu ainda tenho, tá? Vamos voltar, ó. Vou pegar o meu laço. E aí, vocês veem, com laço ou sem laço. Fica a critério de vocês, tá? Vou usar botões, ó. Botões de artesanato, de costura, tá? O que vocês encontrarem aí. Eu, geralmente, uso o botão conforme o caderno. Eu tento pegar os mais parecidos com o meu caderno, tá? Então, Mília Oliveira, vamos aprender. Compra lá umas folhinhas de EVA de cor básica, sabe, gente? Quem quer começar? Compra lá umas dez cores de EVA, cor lisa. Cola instantânea, tesoura. Uma caneta permanente, deu. Vocês já conseguem fazer alguma coisa. Dez folhas de EVA, uma cola instantânea, uma caneta permanente, já dá pra fazer alguma coisa, tá? Exemplo, o meu EVA é preto. Eu acho que de preto não passa, né? Não tem uma cor mais escura. Eu uso o cinza claro. Um cinza mais claro, sabe? Mas eu não tenho todas as cores de tinta, então... Mas tem algumas. Tem marrom, claro, marrom escuro, tem cinza, prata. Tem alguém aí pela primeira vez na nossa live? Lembrando, amanhã é a última live de capinha de caderno. Não vamos mais fazer capinha de caderno, tá? Aí iremos fazer outra pecinha. Aí serão as cinco, próxima live eu acho que vai ser lembrancinhas, tá? Vamos ver ali pra bolar lembrancinha daí. Lembrancinha em geral, porta pirulito, sacolinha, tá bom? Então, Ana Kalina, eu não trabalho com venda de peças. Não trabalho com encomenda e não trabalho com venda de peças. Eu indico a nossas clientes. Quem compra moldes e curso com a gente, é elas que eu marco quando uma cliente pede alguma coisa. O que eu faço na live, o que eu faço no dia a dia, eu repasso para as artesãs, sabe? Algumas artesãs da cidade entram em contato com a gente e, tipo assim, essa capinha aqui é vendida a 25 a 30 reais. Eu repasso para elas a 9. Eu passo só a preço de custo, só o que eu gasto. E ela revende ao preço que ela quiser, tá? Eu não trabalho com venda de peças pronta. Então, meninas que estão pela primeira vez, compartilha o vídeo aí, tá? No Face, em grupos, que depois tem sorteio. Às 10 da noite sai o resultado do sorteio, tá bom? O que vocês ganham? Vocês escolhem lá na página um combo de curso virtual ou um curso virtual. Só não entra o tema circo, mas os outros 17 combo de apostila entram e os cursos também entram, tá? Fica a escolha de vocês, ó. Tinta branca, palito de churrasco, eu só quebrei ele para vocês poderem enxergar, senão ele ia atrapalhar aqui, tá? Vamos fazer o ponto de luz no olhinho. Meninas, é ponto de luz, tá? Eu não estou fazendo o meu olho branco. Por ser ponto de luz, ele tem que ser pequenininho. Eu vejo que às vezes as meninas pegam um cabo de pincel, algo parecido, e faz aquele ponto grandão, branco. Então, parece que fica aquele olho de tubarão, aquele olho feio, sabe? Então, assim, ó, é pontinho de luz mesmo. Só o palitinho de churrasco na sua tinta, um, dois, bem rapidinho. Ó, é só pontinho de luz, para ficar uma coisa bem delicada. Faço a mesma coisa na bochechinha dele, um, é um menino, né? Se fosse uma menina, iríamos fazer coração. Como que a gente faz coração na bochechinha das bonecas? Muito simples. Palito de churrasco, molho na minha tinta. Vamos supor que aqui é o rostinho da boneca, tá? Esquece, você vê a verde, visualiza um rosto de boneca. Ó, um, duas, uma, duas bolinhas. Vou fazer de novo. Ó, uma bolinha, duas bolinhas, e com o palito mesmo, eu puxo a perninha do coração, ó. Esse é o coração que a gente usa no rostinho da boneca, tá? Quem quiser fazer mini coração, é só assim. Uma bolinha, duas bolinhas, e puxo. Agora, quem quiser comprar corações de biscuit, para colocar no rosto da boneca, que está moda e está vendendo muito, a bonequinha com o coração no rosto, que é, quem criou foi a Natália Dias, chama a Valéria, não sei como que ela vende, tá? Ela vende biscuit aí, ó. Chama ela, que ela tem uma pique mais linda que o outro. Ó, gente, está pronta a nossa capinha. Quem quer ver dentro, eu vou mostrar dentro, ó. Eu não colo a capinha, lembrando, tá? Já ensinei a vocês a encapar. Ó, eu não colo a minha capinha. Por que eu não colo? Porque eu não vendo com o caderno. Aqui o caderno é caro. Um caderno desse daqui é R$6,50. Então, eu teria que colocar R$6,50 a mais no meu trabalho, ok? Então, eu não vendo. O que eu faço? Eu pego só a capinha, enfeito ela, decoro, coloco um saquinho daqueles transparentes, anlafone, sei lá o nome que se chama, amarro e coloco um laço aqui em cima de fitilho. Sabe aqueles lacinhos bonitinhos assim, ó? Que ficam assim? Eu faço isso e vendo pra minha cliente só a capinha, tá? Mila, não. Essas tintas não é de tecido. No EVA, o indicado é usar tinta. Ele é o tinta EVA. Qualquer marca, tá, gente? Não tô mostrando a marca e sim a tinta. Tá, gente? Então, quem quiser o mod, pega depois lá na página. Paloma, eu não entendi a sua pergunta. Tá? Então, é isso, gente. Vou finalizar aqui o nosso vídeo. De hoje, a aulinha foi essa capinha. Amanhã será outra capinha de menino. Tá? Lembrando, ok. Corram pro canal. Lá no canal Magia da Arte tem essa aulinha gratuita. Ah, vocês aprendem desde o início a fazer essa capa, tá? Vocês vão pegar o caderno, pegar um EVA e fazer essa capa, tá? Então, corram lá pro canal. Corram lá pra nossa página pra fazer essa capinha que tá lá gratuita pra vocês. Magia da Arte e Educação, ó. Tá lá gratuita pra vocês. Então, vamos lá fazer. A aula é que não falta aí pra vocês, né? Tem bastante aulinha. E temos a aulinha de ontem, né? Que vocês fizeram ontem. Ó. Então, olha o quanto de capinha já tem lá na nossa página, no nosso canal pra vocês. E tem a Ariel Baby que não tá nem aqui. Eu nem sei onde é que ele fez a Ariel Baby. Queria ver se eu achava a Ariel Baby, mas não vou achar, não. Ó. E tem a capinha da Ariel Baby que tá lá no canal pra vocês. No canal não, lá na página, ó. Já fizemos essa capinha. Fizemos essa capinha. Essa capinha. E essa daqui, tá? Tudo gratuito lá na página pra vocês. Correm lá e pegam. Então, vou encerrar, gente. Valéria, deixa a página aí. Deixa o link da sua página aí pra quem quiser adquirir e aplique de biscuit também. Deixa aí, ó. Valéria Anselmo vai deixar aí. Coloca aí, ó. Aplique de biscuit pra ela saber do que que se trata e deixa a tua página. Um oi pra contagem. Então, Paloma, aí na descrição do vídeo vai ter como fazer, tá? Quem não sabe encapar o caderno, olha na descrição desse vídeo. Vai ter lá. É capa de caderno Ariel, que é esse daqui, ó. Vai ter lá esse caderno aqui, tá? Correm lá na descrição do vídeo que lá vocês vão aprender a fazer isso aqui, ó. Tudo isso aqui, tá? Vão aprender a assombrear, vão aprender a fazer tudo isso aqui no caderninho. Tatiana, na descrição do vídeo. Aí na descrição do vídeo tem um monte de coisinha escrita. Vai tá aí, tá bom? Boa noite, Lourdes, que é lá do Portugal ou não? Agora eu não lembro de onde é que você é. Sei que não é do Brasil, né? Tá bom? Vou encerrar aqui então e até a próxima live amanhã à tarde, hein? Das duas às cinco da tarde. Lá na página Magia da Arte outra capinha de caderno, tá ok? Eu sou de Palhoça, Santa Catarina, na Grande Florianópolis, pra quem quer saber. Quem for de Palhoça aí, manda um oi aí porque a gente se adiciona pra se conhecer, tá ok? Tchau, tchau. Até um próximo.